Tem um ditado que diz que só quebra pratos quem lava pratos. Só sofre acidente quem dirige um veículo e a flota brasileira tem milhões desses veículos e às vezes motoristas não tão bons. Se você de alguma forma se envolver num acidente de trânsito, ou você é empresário, tiver algum dos seus motoristas que se envolver num acidente de trânsito, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque nós vamos ter orientações relevantes de como proceder caso você ou um de seus empregados se envolva num acidente de automobilístico. É fato que quando a gente se envolve num acidente de trânsito, sempre gera um transtorno. No mínimo vai gerar um dano material, ainda que não tenha nenhum outro veículo, ainda que você tenha batido num poste, que você tenha se acidentado em razão de um buraco, e vai gerar também um desgaste emocional, um desgaste com a outra parte quando existem outras pessoas envolvidas nesse acidente de trânsito. E é exatamente por isso que eu estou produzindo esse vídeo, para que você saiba como se portar e quais providências você vai tomar caso você ou algum dos seus funcionários esteja envolvido num acidente de trânsito. É fundamental que você siga essas dicas para evitar que as situações se compliquem para muito além dos prejuízos financeiros que esse evento vai acabar resultando. A primeira questão, a gente precisa separar os acidentes de trânsito entre aqueles que têm vítimas e aqueles que não têm vítimas. Nos acidentes de trânsito que não ocorreram nenhuma vítima e que o dano é puramente patrimonial, as pessoas não tiveram nenhuma lesão corporal leve ou não houve lesões corporais mais graves ou até mesmo morte, a minha primeira recomendação é que você não tenha necessidade sequer de chamar a polícia. Até mesmo porque a orientação da própria polícia militar, se o acidente acontecer em perímetro urbano ou da polícia federal, se acontecer em rodovias federais, é que você somente acione a autoridade policial caso exista a comprovação de que houve alguma vítima, de que alguém vai precisar de uma assistência ou um socorro. Se esse não foi o seu caso, a minha primeira recomendação é que você utilize o seu celular para poder fazer fotos e filmagens da dinâmica do acidente. Tire diversas fotografias da placa do veículo, dos danos que aconteceram, do local, de eventuais placas de pare, de vários ângulos possíveis para ficar demonstrado qual foi a dinâmica em que o acidente aconteceu. Muitas vezes, os vídeos e fotografias que você produzir com o seu celular vão ser mais úteis até mesmo que um boletim de ocorrência que seria produzido por um croquis policial. Uma outra orientação é que depois de feito isso, depois de produzir as suas provas, você retire o veículo da via o mais rápido possível, caso não exista vítimas. Geralmente, as pessoas falam que querem aguardar a polícia para poder verificar quem é que está certo e que está errado. A autoridade policial não pode, não tem o poder, não tem a competência para dizer quem está certo ou quem está errado no acidente de trânsito. A autoridade policial simplesmente vai descrever o fato, vai descrever o evento, cabendo, se houver uma ação judicial, ao juiz do caso dizer quem está certo e quem está errado. Ou seja, não faz o menor sentido você manter o veículo na via obstruindo o direito de ir e vir de outras pessoas para aguardar a autoridade policial, já que, como a gente disse, o policial não vai poder dizer para você se você está certo ou se está errado. Siga essas orientações de tirar fotos, fazer fotografias, verificar a dinâmica do acidente, que vai ser muito mais útil. E outra, a própria lei, o Código de Trânsito Brasileiro, diz que a obstrução de vias gera multa. Você pode, inclusive, ser multado se continuar aguardando a autoridade policial chegar se tiver um acidente sem vítimas. A única exceção em que é exigido o chamamento da polícia no caso de acidente sem vítimas é se o acidente tiver decorrência de um crime. Eu vou exemplificar. Vamos supor que uma das partes que estivesse dirigindo o veículo seja um menor de idade ou que uma dessas partes esteja embriagada. Aí, nesse caso, sim, é recomendável que você chame a autoridade policial para atestar a ocorrência de um crime. Uma outra situação que costuma acontecer em acidentes sem vítimas são as partes acabarem entrando num acordo por si só, sem a necessidade de ações judiciais. E aí, quando as partes fazem acordo, não dá para você ficar esperando o advogado chegar para fazer um documento extremamente formal. É possível que isso seja feito no próprio local do acidente. E a minha recomendação é que, se você chegou num acordo com a outra parte do acidente, é que você faça um vídeo. Você faça um vídeo relatando o acordo e, se possível, gravando junto com a outra parte ou, pelo menos, filmando ela em algum momento concordando sobre esse acordo. Então, como é que você faria esse vídeo? Olha, eu acabei de sofrer um acidente no dia tal, no horário tal, na rua tal. A parte, quem está envolvido é fulano de tal, é João, é José, é Maria. E a placa do veículo dele é esse, a placa do meu veículo é aquele. E nós combinamos que... E aí, relatar qual foi o combinado. Eu vou pagar para ele o prejuízo dele, ele vai pagar o meu prejuízo, cada um vai ficar com a sua parte, ele vai me pagar 70%. É realmente fazer uma gravação desse conteúdo para que, futuramente, as partes não se arrependam e você não tenha produzido nenhuma prova, caso a parte não honre com o acordo que acabou fazendo com você no momento do acidente. Uma outra dúvida muito comum que acontece é Quanto tempo eu tenho para registrar um boletim de ocorrência, se acontecer um acidente? E aí, a resposta é depende. Você tem dois prazos. O primeiro prazo é se acontecer num perímetro urbano, dentro de uma cidade, num bairro, você vai ter até seis meses depois para poder fazer o seu boletim de ocorrência. E como eu estou orientando você, se não tiver vítimas, você retirar o carro e fazer o boletim de ocorrência depois, você vai poder fazer isso através do site da autoridade policial, da polícia militar. Eu não conheço nenhum estado em que não seja possível fazer isso pela internet. E, inclusive, fazer o upload, colocar num boletim de ocorrência as fotografias e os vídeos que você fez do acidente. Todos os sites que eu conheço das polícias militares que fazem boletim de ocorrência dão essa opção, dão essa funcionalidade para que você insira arquivos, documentos, áudios, vídeos e fotografias para fazer a confecção do seu boletim de ocorrência. Agora, se o acidente com o seu veículo aconteceu numa rodovia federal ou estadual, o prazo é de 60 dias. Então é importante que você fique atento para verificar aonde aconteceu o acidente com você. Você vê que o prazo reduz bastante caso o perímetro seja de rodovia federal. Uma última orientação, caso você vai fazer o seu boletim de ocorrência de modo online, é que você pegue a maior quantidade de informações possíveis da parte contrária, incluindo os dados pessoais e a placa do veículo que se acidentou junto com você. Agora, se lamentavelmente o acidente tiver resultado em vítimas fatais ou não, a minha recomendação é completamente diferente. A primeira é, por uma questão de segurança, você sinalizar o local para evitar que novos acidentes aconteçam e preservar a sua própria segurança e das demais vítimas que estão no acidente. A segunda orientação que eu dou é de você preservar o local. Se no acidente sem vítimas eu recomendei que você tirasse os veículos para preservar a fluidez do trânsito, no acidente com vítimas é altamente recomendável que você não mexa em absolutamente nada na cena, a não ser que você tenha que prestar socorro a uma das vítimas. Então a recomendação é, preserve o local até que chegue a autoridade policial. Enquanto isso, também é possível você produzir as provas com fotografias e vídeos. Mas não sem antes dar prioridade a prestar assistência e socorro às vítimas que necessitarem. Essa orientação vai, inclusive, se de alguma forma você estiver completamente errado no acidente, se você tenha causado o acidente por uma falha sua, por uma ação ou omissão, inclusive se você estiver alcoolizado, porque o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro coloca como a possibilidade de excludente, de flagrante ou de fiança no caso de você ter prestado socorro ainda que você esteja alcoolizado. É muito pior a orientação de evadir-se do local, porque aí sim você vai responder, além das multas e penalidades que a lei impõe, você vai responder penalmente pelo crime de evadir-se do local, que vão com detenção de seis meses a doze meses mais multa. Por fim, a minha última orientação é mais psicológica do que jurídica, porque ela vai ter reflexos no meio judicial. É você sempre que possível manter o gerenciamento do seu estado emocional. A pessoa que fica muito ansiosa, muito nervosa, ela não consegue ter o discernimento para seguir todas as orientações que eu passei, e elas são fundamentais caso, em decorrência desse acidente, a situação seja litigada num processo judicial. Se para você esse vídeo foi relevante, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Semanalmente nós produzimos conteúdo com a intenção de transformar a vida e o negócio das pessoas através do direito e da justiça. Eu aguardo você no próximo vídeo.